E aí, beleza galera? Eu sou o Daniel Ativander E eu acabei de derrotar a Chun-Li É isso mesmo, agora a porra ficou séria Vamos então pro Balrog Agora no cassininho Mano, eu só acho que eu vou passar uma vergonha danada aqui, moleque, porque... Tava perdendo da Chun-Li, mano Opa! Que isso, garotinho? Eu tô vendo o Perfect na tela? Tô vendo? Tô vendo? É isso aí, galera, Perfect, Balrog Beleza, não pode subestimar, hein? Subestimou, já era, tem que ir devagarzinho aqui, ó Que isso, garotinho? Olha isso, cara, aí sim, leque Vai, Ryu! Ai, no saco! Nossa, esse Ryu é muito mito, cara Ryu! Nossa, eu vou te seguir no Twitter a partir de... Eu vou criar uns Twitter só pra seguir o Ryu, cara Esse cara é muito fera, mano Muito fera Estourou o Balrog na primeira Vixe, então vamos, então Vamos detonar esse Civic aqui Parece um Corolla, acho que é um Corolla esse carro aqui Vai, Ryu! Vai, Ryu! Vai, Ryu! Estoura esse carro, moleque! Estoura! Caraca, quem que para um carro na beira do mar? Tem que ser muito tensão Vai, para-choque, Ryu! Para-choque! 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 Ih, agora é na Espanha Caraca, agora o bagulho ficou sério, hein? Nossa, agora Que isso, vega! Que isso, garoto! Sai daqui que essa garrinha de Wolverine Tá achando que é o que, rapaz? É isso aí, mano Vamos ver, ó Não pode subestimar, é o que eu disse Opa! Os caras, quando eles defendem o ataque das corujas aqui Mano, eu não sei como falar isso Sério Tem um nome aí certo, mas Caramba, o que tá acontecendo aqui? Vai, Ryu! Não, Ryu! Caraca, não, cara! Você tá maluco? De certo é que eles vão te dar um ataque Se eles conseguirem defender Ih, moleque Não, sai dessa Sai dessa Sai dessa! O cara usa hack, não dá Olha, esse gritinho aí de gazela Tá maluco? Então vamos então É agora, mano É agora Ai Ih, mano Sai dessa Ah, velho Tá de isô, mano O que que é isso? O cara vai ficar na apelação mesmo? Não dá, mano Você é louco Ele dá uma de Homem-Aranha ali e já era É isso aí, galera Só tem mais uma vida, hein? Vamos lá, Ryu Vamos lá Nossa, deu até pigar aqui agora Vamos lá Jogar sério, hein? A Espanha fica no meio do mar, tá ligado? Ela fica no mar, a Espanha Olha lá Tem que ter uma estratégia Ele vai pra trás Ele vai pra trás Então já deu um Hadouken Vai, Ryu Nossa, que mentira Ai, droga Caraca, mano Nossa, quando ele cata assim Especial aqui O combinho assim Já era, mano Caraca, velho Esse cara é muito forte, mano A Xungui é a fichinha perto desse cara aqui, mano Garoto O cara é forte, mas nós somos mais Né, Ryu? É isso aí, Ryu Olha os Espanhão ali atrás, ó Você é louco, mano Não, Ryu Não vem estrelar, não, Ryu Você é louco, velho Nossa, não dá, não, mano Vamos lá, Ryu Tenha esperança Eu tenho acredito Ah, droga Mano, tá tenso O cara é fera Vamos lá, vamos lá Não pode perder as esperanças Mano Ele fica pulando pra lá e pra cá Parece uma gazela Sai dessa, cara Tá muito zoeiro Olha, nem pra cair em cima do Hadouken Nossa, então toma Droga Droga, droga, droga Não, para de apelar Caraca, já era agora Olha, mano O cara duas vezes seguida vai ficar aí na paredinha, mano Sai dessa, moleque Nossa, puta merda Nossa, cara, sai Puta Ganhei Nossa Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei do fegra Caraca, moleque Ganhei do fegra Nossa, foi Ó Cagada Total Caraca, velho Agora Puta merda Agora eu saio Puta, ficou Nossa, agora o bagulho vai ficar Atenso Eita, moleque Caraca Nossa, vou até salvar isso aqui, mano Ih, moleque Aí complicou Aí complicou Aí complicou Agora a gente vem aqui, ó Tchico, tchico, tchico Load game Ih Vai, vai Vai, riu Boa, riu Caraca, ganhei do saque Ó, mano Eu sei que eu usei um hack aí E tal, mas Pô, cara É muito tão forte, mano Não dá, não Opa Ó, ninguém viu Ninguém viu, hein Ninguém viu Vai, riu Boa, riu Moleque Zica Caraca O pé do cara Ele tem 3 metros de altura Esse maluco, mano Olha isso daqui, cara Não dá, não, mano Vai, riu Caraca, mano Rio, tá de zoa comigo, né, riu Puta merda, velho Eu sou muito burro Mas ninguém viu Ninguém viu, hein Ninguém viu Nossa, velho Nossa Caraca, velho O cara tá travando meu Você tá maluco, cara O cara travou meus 3 Ataques lá do comandante Hamilton, velho Nossa Não, não, não Para Vamos lá, vai Eu vou ganhar, cara Você tá louco Nossa, velho Que hack é esse? Sai dessa Caraca Não dá, não, mano Vou começar Olha que apelação, mano Não, não Vamos continuar Vai Agora eu vou na raça, mano Vou na raça Nem dá pra ir na raça, velho Você é louco É muita apelação Olha lá Agora vai, mano Eu vou conseguir Eu vou conseguir, mano Você é louco, velho Não dá não, cara Esse cara é muito monstro Olha isso, mano Sai dessa É, galera Tá muito difícil Eu vou ficando por aqui E Mas eu volto Eu volto, hein Eu vou zerar Eu vou zerar State Fighter Falou Até mais